Olá, meninas! Tudo bem? Eu sou a Tatiana Delegâncio Costuras, para quem não me conhece, e hoje a gente vai fazer mais um vídeo para vocês, aproveitando hoje para falar de bordado. Não sei se vocês que acompanham a nossa página do Facebook, essa semana teve o casamento da herdeira da Swarovski, e o vestido dela tinha mais de 500 mil cristais, então era um vestido bem bordado, né? Hoje a gente vai mostrar para vocês esse vestido princesa, lindo, 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 a gente pegou hoje da bordadeira, a noiva vai vir retirar ele, não vou dizer quando, tá bom, gente? Para não estragar a surpresa, e esse vestido, além dos ajustes que ele teve, a gente ajustou as mangas dele, ele é um Tully Illusion, nós ajustamos as mangas, ajustamos as laterais, e fizemos a barra desse vestido. Tati, como que vocês fizeram a barra de um vestido de renda? Esse vestido, meninas, quando vai fazer a barra dele, ele tem uma aplicação de renda, nós removemos toda essa renda, e aplicamos ela depois. Agora vocês já estão vendo ele finalizado, ele vai passar por uma revisão agora, para ver se precisa mais alguma coisa ainda, antes da gente entregar ele para a noiva, e ele foi bordado. Depois que a gente termina todo o acabamento que passa pela linha de produção, aí ele vai para a bordadeira. Ele ficou com a bordadeira 40 dias, a noiva escolheu cristais, escolheu um pouco de chatum preciosa, escolheu miçangas e mini pérolas para bordar o vestido dela. E ficou lindo o resultado, ele era um vestido todo de renda, e ela falou que queria que ele tivesse um glamour a mais, a gente aconselhou mesmo o bordado, mostramos algumas fotos para ela, no dia que ela veio a gente tinha um vestido com uma renda bordado, parecido com o dela, e ela aceitou, achou super interessante, e esse é o resultado. Olha como ele tá brilhando, meninas, fica lindo, né, o vestido bordado. A gente também fez alguns ajustes aqui nas costas, ele, depois do ajuste, aqui essa região, porque ele veio grande, né, ela comprou e ele veio bem grande mesmo. Então, depois que a gente fez os ajustes laterais, como ele ficou certinho na cintura dela, ele deu uma sobra aqui nessa região. Então, o que a gente sugeriu? Que ela fizesse um ajuste nas costas, no decote do vestido, pra tirar o excesso, porque ele ficava uma onda aqui nessa região do zíper. Então, a gente removeu o zíper, tirou o excesso das costas dela e alinhou ele de novo. Olha como ele tá retinho agora. Tá vendo? Ficou bem bonito, né? Ele tá todo bordado. Eu acabei de falar com ela, e a final dela tá chegando, ela tá super ansiosa. Falei pra ela que agora ele tá passando por um processo de revisão. E em breve, meninas, ela vai vir buscá-lo aqui no ateliê. Então, isso é uma dica pra vocês. Se você comprou, de repente, um vestido e ele só tem renda e você tá achando que falta alguma coisa, a gente aconselha você a fazer com essa noiva. Bordá-lo. Olha que lindo. Os acabamentos, a gente tem todo o cuidado, a bordadeira que trabalha com a gente já faz esse trabalho pra gente já há algum tempo. E ela tem todo um cuidado de distribuição, pra não ficar aparelitando as linhas, né? Pra ficar um acabamento super discreto e realmente a noiva não saber aonde teve início e fim. Então, esse vestido princesa com renda que você está vendo, passou por todo esse processo. Olha aqui a lateral dele, meninas. Olha que lindo, ó. Vou levantar assim pra vocês darem uma olhadinha. Olha que lindo o brilho dele. Isso, gente, porque a luz daqui não é uma luz apropriada, igual de um fotógrafo, que eles têm aquelas luzes com câmeras. Então, a filmagem oficial, as fotos oficiais acabam pegando bem mais o bordado deles. Mas aqui vocês já conseguem ter uma ideia de como ele vai ficar. Tá bom, meninas? Então, hoje o vídeo foi pra mostrar pra vocês como é o vestido bordado, aproveitando essa semana de brilho, de glamour que teve do casamento da herdeira das varovas. Mas que fica aqui uma sugestão pras novas que têm o vestido rendado, querem colocar um glamour nele e não sabem o quê. A melhor opção é o bordado. Um bordado bem feito, com umas pedrarias que você escolha, que você goste, com qualidade. Pra que a gente possa garantir pra você o brilho sofisticado que toda a noiva merece, tá bom? Meninas, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!